Aquele jato ali. Você viu um dia que o outro ligou ali? Os pequenininhos aqui balançando, aí tem que segurar. Você é o Luiz segurando. Tá gravando o vídeo? Segura. Ficando a dureza ali, ó. Começando já lá, meu Deus. Ficando a dureza ali, ó. Para de fumar. Ficando a dureza ali, ó.